O que é isso? O que é isso? Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Tô aqui. Vamos aqui fazer essa... Eu tenho que pintar bastante pano aí pra eu trabalhar sexta-feira. Então, eu tô... Vou ver se eu faço as lives aí e vou pintando. Mandando mensagem aí. Oi, Letícia. Seja bem-vinda. Dinah. Acho que é Dinah, né? É assim que fala. Oi, Aristael. Bom dia. Eu já até fiz esse... Essa live desse bolo lá no meu canal. Mas eu tava vendo hoje lá que tava muito ruim. E esse pano que eu vou pintar aqui, ele é... Ele é encomenda, ele é pano da empresaplastico.com Que eu sempre tô mostrando aí pra vocês quando eu pinto, né? Então, vamos começar pra gente não ficar muito longo, né? E eu vou pintar esse bolo. Eu vou dividir a live em dois vídeos, porque eu vou colocar separado lá no meu canal. Então, eu vou pintar o bolo e vou pintar esse bule aqui também. Que também é da Litoarte. Dá pra ver? Deixa eu pôr aqui. Tá vendo? Eu vou pintar esse bule também. Obrigada, Aristael. Oi, Helena. Bom dia. Seja bem-vinda. Tá? Então, vamos começar pelo bolo aqui. Eu vou tentar ser rápida hoje. Pra não ficar uma... Uma live muito comprida aí, né? Vamos começar, então. Então, eu já coloquei aqui a tinta no meu godê. Eu vou primeiro... Eu vou dar uma demarcadinha de leve... No meu... No meu tecido. Então, o bolo, ele tem duas partes, né? Três, na verdade. Que tem a flor, a parte do recheio e a volta do bolo. Então, o que que eu vou fazer? O primeiro eu vou marcar aqui de leve. Eu vou marcar com palha mesmo. Se você não tiver o palha, pode ser o areia. O areia. Que as cores são muito parecidas, né? Então, se você não tiver o palha, pode ser o areia. Vou pegar lá meu pincelzinho pituar. Dar uma hidratadinha nele. Esse aqui... Ah, dá pra ver o tamanho. Esse aqui é o seis. Então, eu vou pegar aqui o palha. Vou dar uma marcada aqui primeiro, ó. Porque eu não sei se é dessa forma que faz, mas eu consigo pintar ele assim, né? Então, eu já marquei. O que eu vou fazer? Eu vou descer o meu estêncil, ó. E vou encaixar ele aqui. Esse aqui, ele não tem o... Os registros. Eu vou marcar até a flor aqui, pra eu não pintar em cima da flor depois. Vou pintar, marcar com o... Vou preencher tudo aqui bem de leve, pra ele ficar tudo uniforme depois que eu for pintar. Então, eu já marquei a flor também, pra eu não passar tinta depois por cima. Aí, agora sim. Eu vou pegar o meu palha. Vou misturar com o diluente. Tá? E a gente vai vir pintando, ó. Tira bem o excesso da tinta, tá? Pra tinta não entrar na... Debaixo do estêncil. Depois eu vejo o código pra vocês, que esse aqui já é mais coleção antiga, né? E... Oi, Sueli. Bom dia. Obrigada. Eu tô aqui meia machucada, mas... Como eu passei pra vocês aí, eu sofri um acidente aí, que eu fui atropelada. Eu sempre vou aí, toda semana eu vou... Umas duas, três vezes por semana eu vou andar lá na ciclovia, né? Que tem uma... Perto de casa aqui tem uma ciclovia bem grande. Mas tem farol, tudo certinho, né? Bem organizadinho, é nada bagunçado, não. E eu fui andar lá e eu... O que aconteceu? O cara fechou o farol... E o cruzamento onde eu passei é proibido fazer retorno. Então eu não sei se... Se esse cara tava fugindo de alguém... Ou se é alguém com espírito de porco mesmo... O que que ele fez? Além de ele passar o farol vermelho... Ele ainda fez o retorno naquele cruzamento que eu fui passar. E ali é proibido. Né? Fazer o retorno ali. É proibido. Então... E o cara foi... Meteu o louco lá. Só que o que que ele fez? Na hora que ele me atropelou... Por isso que eu falo que é espírito de porco. Eu acho que o cara fez... Sei lá, meu. O guidão da minha bicicleta bateu na... Na... No vidro do carro, né? O guidão da bicicleta. Só pela pancada que foi... Já era pra ele ter parado ali. Só que ele não parou. Ele simplesmente... Ele acelerou o carro. E foi passando por cima de mim. Resumindo... Me jogou lá no meio da avenida em Amelo. Bati a cabeça. Cheguei a bater a cabeça no paralama traseiro do carro dele. Caí por cima do pé, do braço. Me estrupiei toda. E quase fui atropelada de novo. Porque eu caí no meio da avenida. O farol abriu bem na hora que eu caí. Quase que eu fui atropelada duas vezes, hein? Mas, graças a Deus, tô bem. Não me machuquei com ele, mas... Mas tô bem, né? Graças a Deus. Então, ó. Vocês não conseguem ver direitinho, mas... Quando vocês pintarem, vocês vão conseguir ver. Então, eu passei o palho aqui. E ficou aqui no meio, tá vendo? A marquinha do bolo. Essa marquinha do bolo... A gente vai fazer com a cor do recheio. Na hora que eu pintar, vocês conseguem enxergar melhor, tá? Vamos fazer em cima agora o recheio do bolo. Esse recheio do bolo... Eu vou fazer ele com o rosa escuro, ó. Você pode fazer a mão livre ou você faz... Com o extenso. Eu vou pegar o extenso pra ele não sair fora. Vem, ó. Fazer com o extenso, né? Que aí... Eu tô usando um pincel chato aqui, bem grande. Oi, Tereza. Tudo bem, Lu? Faz tempo em sumida. Então, ó. Tô passando o rosa escuro. Aqui, ó. Na divisão da pintura do bolo. Eu vou tomar cuidado... Pra não... Pegar em cima, tá vendo? Só vir com o rosa escuro. Põe a tinta no diluente, tá? Também. Ó, tinta virada pra cima. Você vem fazendo o contorno aqui. É só você acompanhar... A pintura da tinta de baixo. Tô quase chegando na flor, ó. Tomar cuidado pra não passar por cima, onde você vai... Pintar a flor. Pintar a flor. Eu não ia pintar a lateral do bolo, eu decidi pintar. Eu ia deixar o recheio só em cima, mas eu decidi pintar. Eu vou fazer igual eu fiz no outro. Então, vou fazer igual eu fiz no outro. Então, se você quiser pegar as cores do outro, eu fiz o recheio de chocolate. Então, eu vou descer aqui, ó. Vou encaixar meu bolo de novo. E vou fazer essa lateral também. Não ia fazer, mas decidi fazer agora, tá? Pronto. Decidi fazer. Eu não ia fazer, mas eu decidi fazer. Fechar aqui. Agora sim. Vou encaixar o meu extenso novamente. Cadê? Já vou fazer uma sombra. Puxar ele mais pra cima, né? Que não tá dando pra ver direito. Já vou puxar ele mais pra cima. Que a gente vai fazer uma sombra aqui no bolo também. Então, eu vou pegar o siena natural. Eu vou pegar agora um pincel reto, ó. Chatinho. Reto. Ele tá lixadinho. E aparado. E aparado. Então, ó. Vou tirar bem o excesso dele. Já vou mostrar por quê. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer uns risquinhos pra baixo, ó. Com um pincelzinho chato. Tira bem o excesso da tinta. E puxa esses risquinhos aqui pra baixo, ó. Dá pra fazer com o pincel lixadinho também, tá? Aproveitar que a tinta tá molhada ainda. Vamos. Agora eu vou tirar o estêncil. Vou pegar aqui um pincelzinho lixado e aparado agora. E vou vir aqui, ó. Reforçando um pouquinho mais escuro essa sombra da divisão do bolo, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui no meio onde ficou aquele vãozinho. Eu tô fazendo pro lado de dentro, mas você pode fazer essa sombra pro lado de fora. Reparem que eu tô deixando aquele espacinho no meio que é onde a gente vai pintar de outra cor. dá uma esfumaçadinha de leve, ó. Dos dois lados. falsa. Isso pouco, mas eu vou ter que cancelar hoje. Desculpa, eu não vou poder nem o seu casamento de mentira, porque eu vou estar muito patrindo essa coisa. E eu já tenho um batizado de unicórnio e um parmício batido. Eu sei, eu sei, eu entendo. Eu não queria que ele me tratasse como se eu fosse um chateau macrante, que eu tenho uma pego bem pouquinho a tinta, tá? Eu tô usando aqui um pincelzinho chato, lixado e aparado. Pronto. Agora eu vou voltar com o branco. E a gente vai fazendo uma luz aqui, ó. Riscando também. Movimentos de vai e vem. Se você preferir fazer com pituar, também pode, que você vai vai tirar o efeito que a gente fez com siena natural. Tá? Então, aí você decide aí depois como que você vai querer fazer. Eu não tô fazendo movimento circular, eu tô fazendo movimento de vai e vem. É que como eu tô rápido, parece que é circular, mas não é circular. que maravilha. Então, vamos voltar pra cima no bolo. Ele já deu uma secadinha, né? Então, vou pegar um pincelzinho menor agora. Oi, Patrícia. Ah, obrigada. Muito obrigada. E agora nós vamos começar a escurecer. Então, primeiro eu passei o rosa escuro. Agora, eu vou vir com o vermelho bebê. Ah, meu Deus. Não esquece a falsa. Ó, vou vir com o vermelho bebê que a gente vai fazer a nossa primeira sombra. Então, encaixa bem o extenso, segura. Qualquer coisa, você pode colocar um... uma fita crepe, né? Ó, e a gente vai fazer a sombra aqui em volta. Essa é a nossa primeira sombra. E já vou na sequência. Eu só vou pegar um pincel menor ainda porque esse tá grande ainda. Aqui, achei o menorzinho. E a gente vem fazendo mais uma sombra. Vem fazendo a sombra dando um degradê nela. Essa foi a lateral. Agora, nós vamos subir o extenso. Vamos fazer a parte de cima. primeiro, a gente vem com o vermelho carmin. Vermelho carmin, não. É vermelho bebê. Perdão. Esse vermelho bebê, ele não é tanto uma sombra. Ele é pra dar um outro tom. Mas pra dar um outro tom de... de rosa, né? E aqui, quando chegar aqui em cima, a gente não vai passar aqui embaixo. A gente vai passar na parte de cima aqui, ó. Só nesse cantinho. Então, aqui a gente vai passar. A gente vai vir com o puro por agora. Eu tô dividindo porque eu tô usando o extenso. Ó. Aí, aqui onde tá a flor, a gente vem passando também. Agora, eu vou vir com o pincelzinho chato pra poder fazer a sombra aqui embaixo. Você também é escrita? Não, mas posso pedir. Tiro a roupa, vai ter mais caro. Certo nação. Algena, tá. Ai. Agora vamos pôr um pouquinho de luz Vamos pôr a tampa certa aqui A primeira luz Eu vou dar com o rostinho de boneca Tá? Então a gente vem aqui no centro Então a primeira luz eu vou dar com o rostinho de boneca Aqui no canto E aqui, lembra que a gente foi fazer uma divisão Das cores E aqui a gente vai dar uma luz aqui no meio também E agora vamos fazer aquela partezinha no meio Que a gente deixou aqui Sobrando Essa parte do meio A gente vai fazer ela com o marrom Vou fazer esse recheio de cebolo marrom Aí agora a gente vem aqui a mão livre A gente vem preenchendo Aquele lugar que a gente deixou sem tinta Só você vem seguindo o formato do desenho E vem preenchendo Ele é todo onduladinho, né? Então é só vir seguindo o formato do desenho Eu vou parar aqui Eu vou parar aqui pra eu continuar aqui embaixo Pra eu não borrar Que aqui vai ter outra flor aqui embaixo também Eu vim até aqui Eu não posso perder essa excusa Olha só, eu prometo pra você que eu vou esclarecer tudo com ele amanhã Pessoal de Deus Ou por mim Eu não tô nem aí com o seu pai O que me importa é a Mona Ela tá pra lá e ela ficou muito brava Ai, eu conserto isso também Igual eu fiz dela Olha, eu vou falar com ela E eu conserto isso Tá bom Tá bom Obrigado É só isso João, isso de briga? Tá bom Tá bom Vamos dando o tempo Não, vamos cá Vamos Qual é o problema com você? A gente deixa secar Vamos passar pra flor depois Pra ele ir secando, né? Desculpa Eu não tenho nada Não tenho nada Me conta Eu não tenho nada Eu já namoramos E sim, nós vamos ter Um bebê Mas não Vamos ficar de 100 minutos juntos Como eu não tenho certeza De isso Ah, por quê? A gente ficava louco Sabe, ele era possessivo Tio vento Ele pegava no meu pé Menina Pronto Vou deixar secando E a gente vai fazendo A outra parte Que é a flor, né? Vamos passar pra flor? Encaixar ela aqui Essa flor Deixa eu ver Pra combinar Como a flor amarela combina Vamos manter os tons de cor aqui Pra não sair muito fora Então eu vou pintar ela Todinha de púrpura Vamos fazer a flor Fazer a de cima primeiro Eu não tô usando diluente Mas vocês coloquem diluente, tá? Eu não tô usando diluente Por causa do tipo do tecido Mas vocês coloquem aí Tá gostando? Deixa um joinha Compartilha aí Pra todo mundo também Tá vendo Domingo eu vou fazer uma live aí, gente Eu vou ver se eu consigo pegar Se dá tempo de eu pegar uns extensos Com uma amiga minha Que eu sempre compro lá com ela Se eu conseguir dar tempo de eu ir lá buscar Aí eu vou fazer uma Uma live Domingo No dia das mães E eu vou sortear esse pano Pra eu pintar Tá? Então eu pensei assim Em alguma coisa de maquiagem Eu até tenho extensos aqui De maquiagem Mas é extensos da Opa Eu tô passando o vinho aqui agora Tá, meninas? Então, mas é extensos da Opa E o extensos da Opa Ele é pequeno E eu sou exagerada Eu não gosto de coisa pequena, não Então, ó Tô passando aqui o vinho Estão conseguindo ver direitinho? Tá dando pra ver? Legal E agora eu vou abaixar o extensos Vou encaixar as outras partes E agora eu vou vir com o branco Tira lá o excesso de tinta E vamos vir preenchendo Eu ia pintar de amarelo Mas eu não quero arriscar Porque eu não sei se vai combinar Eu acho que Não sei se vai combinar Com os que eu ia fazer Então, pra não pegar muito de surpresa, né? Deixa assim mesmo Aí agora, ó A gente vai vir Tira o extensos, né? Tá vendo o que ele tem aqui, ó? Você vai completar aqui, ó Só a gente completar aqui, ó Fazer o copinho da... Da flor, né? Vem só com o branco puro mesmo Que a tinta tá molhada Então, na hora que você passar Ele vai... Mesclar com a tinta que tá embaixo Tá? E com a mão livre, ó Eu venho também... Clareando um pouquinho mais... As outras partes Porque ele ainda tá escuro Então, você pode fazer a mão livre Como você também pode... Usar o extensos Aí é com você Tá? Pode fazer outros aqui também, ó E aí vamos deixando secando aí Porque ele tá... Muito molhado Vamos deixar ele secando aí Vou fazer a de baixo Tem a outra aqui embaixo Dá pra ver? Vamos ver Passar a fita crepe aqui Pra não borrar Aí aqui, gente Depois eu vou fazer um... Uma... Uma bandeja aqui de baixo Mas não... Pra não ficar muito comprido Então eu não vou fazer hoje Aí aqui, meninas O processo é o mesmo Pega lá o púrpura O processo é o mesmo aqui embaixo, tá? Passo púrpura em tudo Vou passar o vinho Vou passar o vinho no meio da... Da flor... Só dar uma escurecida no miolo E vou vir com o branco Só vir com o branco Essa é a primeira de mão, né? Depois a gente vai... Vai iluminando mais Conforme ele vai secando A gente vai voltando E vai iluminando E vai iluminando Aqui a mesma coisa, ó Pega o branco E completa aqui, ó Agora sim Ele tá meio sem vida, né? Meio esquisito Vamos falar assim, né? Mas quando ele começar A secar Que você começar a colocar mais luz Ele vai ficar mais bonitinho Tenta deixar uma linha De divisão aqui Pra você ver Meninas, tá dando pra assistir direitinho? Ou tá travando? Como que tá? Agora eu vou voltar com o branco E vou iluminar um pouco mais aqui, ó No meio Ó O que você pensa? O que você diz Não quer dizer que nada O que é? É só O papo bravo Então, Santa Branca Não tem direitos aqui Eu pensei que soubesse disso Acredito que agora Vou ter que falar Impressionante Agora que há dois anos Você ainda vem considera Hóspedia Não Mas os homens Trazem vinho E fazem sexo E agora eu vou iluminar Um pouquinho mais Aqui, ó No meio Clarear um pouquinho mais Aproveitar esse branco, né Que eu já tô aqui Tudo com a tinta molhada ainda Tá, gente? Não deixa Essas luzes Que eu estou fazendo aqui Não deixa secar Tudo com ele molhado Aí depois que secar Aí sim Se você achar necessário E aqui no meio Tô fazendo com um pincelzinho chato Mas Você pode fazer aí Tranquilamente com o pituá Que é até melhor Tá Vou botar novamente Que agora a gente vai colocar mais branco E agora, então Pra ficar um branco mais Mais forte Eu vou pegar um pincel limpo Vou pegar um pincel limpo Que aí ele vai ficar mais branco Ó Encaixar E aí a gente vem de novo, ó Repita esse processo Quantas vezes você achar necessário pra você Tá Então repita ele aí Quantas vezes você achar necessário Pra ele ficar bem branquinho ou não Aí é com você Agora a gente não consegue ver muita coisa Porque ele tá Tá molhado, né? Ó Mesma coisa Vou vir com o branco Eu vou ter que Eu acredito aqui Que eu vou esperar secar Completamente Pra eu poder vir Pra eu poder dar uma luz melhor aqui Então eu vou ter que esperar ele secar completamente Agora não vai ser possível isso A tinta tá muito molhada ainda E ela precisa secar bem Ó Vou vir pra outra flor Tá bom? E agora, só pra gente finalizar, eu vou fazer as folhinhas. Só que todo esse processo aqui, meninas, eu vou voltar repetindo, principalmente na flor. Agora não é possível, porque ele tá muito molhado a tinta. Então a tinta ainda tá mesclando, ela tá juntando, eu não tenho como... Eu não tenho como arrumar ela. Então eu preciso esperar secar pra eu poder fazer. Agora eu vou pegar o verde folha. E vou fazer aqui as folhinhas, ó. As folhinhas que estão soltas aqui. Ah, já foi de esporte? Acho que é mais que a mais esporte pra dentro. São milhares de produtos. E no final você pode nutricionar com o outro, de onde quiser. Fica agora e conheça as opções pra você. Eles mal saíram dos cinemas e já chegaram no final. Assim estão os grandes vencedores do Oscar. A forma d'água. Aqui embaixo também, ó. Vamos fazer a florzinha daqui. Se você quiser fazer por cima do bolo, você faz, eu não vou fazer. Mas se você quiser fazer, você faz também. Então eu vou fazer só aqui e aqui. Vou colocar aqui também, ó. E aqui a gente completa, ó. Aqui embaixo. Estamos quase acabando, tá? Você vem com um pincelzinho, ó. Lixadinho e aparelhado. E você disfarça aqui e tira essa... Essa marquinha da... Do extensio, né? Você vem e tira essa marca do extensio. E vamos finalizar com uma secadinha. Lá eu vou retocar em alguns lugares. Voltei, meninas. Ele parou porque chegou uma mensagem pra mim. Oi, Sônia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então eu vou... Vamos voltar aqui, né? Eu vou... Chegou uma mensagem aí no celular, por isso que ele parou. A internet também não tá muito boa hoje. Deixa ela melhorar, aí nós continuamos. Então, ó. Eu tô pintando aqui de novo. Tá? Eu tô retocando o meu marrom. Vou completar aqui. Vou vir com o preto, só na divisão. Tira bem o excesso da tinta e só na divisão... Você escurece um pouquinho. Só que você vai fazer uma sombra paralela. Você vai deixar um meinho sem pintar. Então, ó. Você faz de um lado e do outro e faz uma sombra paralela. Deixa só o meio sem pintar. Aqui normal, ó, no cantinho. Mesma coisa. E aqui do lado de cá. Bom dia, Charlie. Eu adivino. Meu irmão sempre te convidou. Não, ela tá me ajudando com a mudança. É um dia triste. Vou me sentir sua falta. Obrigado. Foi triste, né? Você não tem nada a dizer, Charlie. Tá. Bom, chega de muito sorte. Eu vou sujar meu pincel de marrom, porque eu coloquei o preto no pincel. Então, eu vou sujar ele de marrom, pra tirar esse excesso de preto. E vou vir com o branco agora. E o branco, a gente vai passar aqui no meio, ó. Bem no meio. E não em tudo. Vocês estão vendo que eu tô colocando só no meio, deixando um pedacinho. É como se fosse um... Dois recheios, né? Vamos falar assim. No outro bolo que eu fiz, a cobertura, eu fiz chocolate. Então, eu usei marrom. A cor chocolate, eu coloquei marrom. Depois, eu fiz a primeira sombra com rústico. Usei o preto, a segunda sombra. E iluminei com chocolate apenas. Não passei mais nenhuma outra cor. Só o chocolate. O bolo é praticamente isso. Aqui não dá mais pra fazer mais nada, porque ele não... Não secou. Então, essa corzinha aqui... Ó. Depois que ela estiver seca, aí você vem, ó. Com o filete... Você pode... Marcar algumas pétalas, ó. Pra separar e ela ficar mais bonitinha. Depois que você fizer toda a luz, né? Que você definir aí, ó. Onde vai ser a sua luz. Aí você vem com o filete. Você pode passar aqui também, ó. Fazer um meinho pra ela. De leve. Com branco mesmo, ó. Se fizer ele bem levinho, ele não vai ficar forte. Então, dá pra você usar... O branco mesmo. Com o verde mais escuro... Sempre dilui a tinta, tá? Eu não estou diluindo, mas você sempre dilui. Aí vocês podem fazer isso aqui, ó. Eu não estou usando pra ser mais rápido aqui. Mesmo porque eu estou sem aquarela silk. Como eu não coloco água... Eu só preciso ter uma noção. E aí vocês fazem umas forminhas, ó. Vamos lá. Meninas, obrigada. Essa foi a primeira live. Eu vou parar agora... Que eu vou limpar meu pincel. Oi, Sônia. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Sônia. Seja bem-vinda. Eu vou limpar os meus pincéis. E vou fazer o bullying. Então, eu vou dividir essa live em duas partes. E aí, se você quiser também... Se você não quiser deixar... Essa borda do bolo do jeito que tá... Você pode fazer... Tipo umas... Como se fosse umas caldas, né, de... Chocolate caindo, ó. Então, ele não ficar assim... Ele não precisa ficar certinho, né? Certinho. Um pouquinho antes de eu me ajoelhar... Você... Você me dizer... Alguma coisa... Eu acho que não... Não, antes de eu começar... Tá chorado? Tá vendo? Você pode fazer... Pra ele não ficar muito... Muito certinho, né? Chapado. Eu tô usando o... Rosa escuro. Apesar de tudo que você disse... Somos irmãos... E temos um melo que é muito mais profundo... Tá bom, meninas? É isso, então. Se vocês gostaram... Deixa aí seu joinha. Obrigado por estar comigo nessa primeira parte. A bandeja aqui eu vou fazer só depois... Não vou fazer agora. Depois que eu terminar tudo... Aí eu faço ela. Vou lá lavar os meus pincéis... Pra poder fazer o bolo. E aí eu volto numa... Na outra live. Tá? Beijo. Ficam com Deus. E mais uma vez, muito obrigada, meninas. Tchau. Tenham um bom dia. Tchau. Tchau.